O porto de Varna, no Mar Negro, é onde a maioria dos resíduos italianos chegam. Pilhas e pilhas de contentores cheios de lixo aguardam novas ordens. Um primeiro lote, cerca de 30, foi reenviado na semana passada para o porto de Salerno, perto de Nópolis. Cerca de uma centena permanece aqui. Estas docas deveriam ser apenas a primeira paragem para esses contentores cheios de lixo. Depois seriam enviados para todo o país, para vários locais de armazenamento, aterros ilegais ou diretamente para a incineração. O procurador regional de Varna tem tentado reprimir essas remessas ilegais. O lixo dentro destes contentores é diferente do que os documentos aduaneiros dizem que deveria ser. No papel deveria haver apenas plástico e borracha. Mas foi determinado que também havia metais, madeira e vidro. É isso que torna este lixo ilegal. O lixo pode não ser perigoso, mas a sua incineração é polémica, até porque acontece em empresas de um oligarca búlgaro. Istro Kovácski está a braços com a Justiça por falhas na implementação das regras sobre a poluição da União Europeia. Num desses complexos, a 70 quilómetros de Sófia, o processo de incineração foi parado temporariamente devido a uma investigação por tratamento ilegal dos resíduos. População e autoridades locais temem também as consequências desta operação para a saúde pública. A principal questão é a emissão de partículas finas para o ar, quando o lixo está a ser incinerado. Elas são muito perigosas para a população. Especialistas dizem que em cinco anos o número de pessoas com cancro aumentará se a incineração de lixo não for interrompida. Estou extremamente preocupada com essa possibilidade. As autorizações para a incineração de resíduos domésticos e importados foram concedidas sem qualquer avaliação do impacto ambiental. Também não é claro se as instalações foram adaptadas para queimar lixo em vez de caravão convencional. Eurónios não conseguiu falar com as responsáveis pela referida central nem com o Ministério do Ambiente. A incineração de resíduos é um bom negócio para as empresas dos setores búlgaras. O contrato da cidade de Sófia com as centrais de Bobogdoll e Sliven foi publicado. Dependendo do estado do lixo, as centrais ganham entre 10 e 40 euros por tonelada para a sua incineração. Portanto, não se trata apenas do lixo importado, mas também do nosso. Termino como terminar a investigação que está em curso. A Bulgária não proibirá a importação de resíduos, até porque não pode fazê-lo de acordo com as regras da União Europeia. Isso também não serviria aos seus interesses, porque o país é um exportador de lixo. Cerca de 370 mil toneladas foram importadas em 2017 e mais de 560 mil foram exportadas no mesmo ano.